Música Essa série História do Choro tem como principal objetivo promover o encontro entre os instrumentistas então eu sempre tive vontade de ter um projeto assim que eu pudesse convidar os amigos e a gente celebrar a obra desses compositores que fizeram e fazem esse gênero que é genuinamente brasileiro que foi desenvolvido aqui no Brasil tem influências da música europeia tem influências da música africana mas foi desenvolvido aqui no Brasil então a cada encontro eu tenho sempre alguns convidados um ou mais convidados alguns de Curitiba, outros de fora e a ideia é a gente pegar sempre um compositor o projeto segue uma ordem cronológica então a gente começou com os primeiros Chorões e agora a gente já está falando do Ernesto Nazaré que também faz parte dessa leva mas o Ernesto Nazaré é um compositor muito especial porque ele tem características muito próprias uma maneira muito peculiar de compor e que influenciou todo mundo que veio depois dele então achei por bem ter um concerto dedicado a ele e o Ernesto Nazaré ali do final do século XIX e tal e aí para esse encontro eu tenho o André Ribas como convidado que é um grande acordeonista, grande amigo parceiro de vários trabalhos musicais então o próximo é Pixinguinha depois a gente vai ter Valdir Azevedo, Garoto Luperce Miranda, Jacó do Bandolim e a gente encerra com os compositores paranaenses com alguns músicos aqui da cidade também então é uma série que está me dando muita alegria um prazer muito grande estar realizando aqui nessa casa linda que é o Teatro Paiol e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?